E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui o Sanogi e você está no 3 Dungeon Masters. Se você é novo aqui no canal, se você caiu aí de paraquedas e não sabe muito bem onde é que você está, meu amigo, seja bem-vindo. Você está no canal onde 3 mestres se esforçam para trazer um conteúdo de qualidade, inovador, com muita boa vontade, com muito bom amor. Então, meu amigo, são só dois cliques para você. Um clique para se inscrever e um clique para deixar o seu like. Para você é só isso, mas para a gente é extremamente importante. Então, sem mais delongas, queria convidar vocês para a gente bater um papo. Bater um papo sobre RPG. Muita gente sente dificuldade para explicar o que é RPG para as pessoas e muitas vezes acabam esbarrando em alguns preconceitos. Assim como também, poxa, o que é que eu preciso para jogar RPG? Muita gente fala sobre isso e tal. E hoje eu queria falar sobre umas coisas que eu não vejo o pessoal comentando. Beleza? Então, vamos lá. RPG, jogo ou gênero? Cara, na minha opinião, é um gênero de jogos. Você vai ter o RPG muito voltado para a interpretação, você vai ter o RPG muito voltado para a movimentação de miniatura e tabuleiro. Você vai ter o RPG completamente realizado no teatro da mente, ou seja, toda a questão da sua imaginação sendo compartilhada com a imaginação da pessoa que se propõe a ser o mestre do jogo. Você vai ter RPGs em que esse posto de mestre do jogo, ele fica flutuante, uma hora a narração, a história vai estar nas mãos de um jogador ou em outro momento vai estar na mão de outro jogador. Então, você não tem um RPG, um jogo RPG. Esse aqui, esse aqui é o RPG? Esse livro? Tá, essa é a Chabroska? Isso aqui é... Isso não existe. O que nós temos são vários, vários RPGs. E aí você tem os RPGs de gênero que mais agradam as pessoas. Você tem o gênero aventura, fantasia, ficção científica, terror, horror, horror pessoal. Todos esses gêneros, eles vão te proporcionar cenários, universos pra você jogar e dentro desse universo você vai estar lá interpretando um personagem que pode ser um grande expoente naquele mundo, naquele universo. Como por exemplo um herói, um vilão, uma pessoa super poderosa. Como também você pode interpretar aí uma pessoa comum, uma pessoa normal, mundana, mas que em um determinado momento algo aconteceu na vida dessa pessoa e ele vai ter que sair aí da sua zona de conforto e tentar lidar com esses problemas que vão ser apresentados pelo mestre do jogo. Então entendendo bem como um gênero de jogo, o RPG ele se forma muito amplo. E aí te abre opções e perspectivas maravilhosas. Porque se você não gosta do gênero horror ou terror ou mesmo horror pessoal, se a tua praia é Senhor dos Anéis, se você curte fantasia... Cara, todos os gêneros estão aí pra você escolher o seu. Então, se você curte fantasia medieval, tá lá. Você tem jogos como o D&D, como o Old Dragon. Se você curte ficção científica, você tem o jogo do Star Wars. Você tem o Space Dragon. Então, você tem todos esses jogos que são pensados nessa temática futurista. Se você gosta de horror, cara, Call of Cthulhu. Se você gosta de horror pessoal, Vampiro a Máscara. Então, se você curte ficção científica, cara, Starfinder, Shadowrun... Shadowrun são muitos, muitos jogos, muitas opções de cenário, de universo pra você jogar com os seus amigos. Basta você escolher um e partir pra jogatina. E esse era o papo que eu queria bater com vocês hoje. Eu queria expor essas minhas ideias aí pra vocês a respeito de RPG ser um jogo ou um gênero de jogos. Que pra muita gente explicar isso é um pouco difícil, tá. Então, um grande abraço pra vocês. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nós temos uma participação intensa e ativa no Instagram. O Twitter da gente tá sempre trazendo notícias muito quentes. Com participação aí das editoras, do pessoal que produz conteúdo. O Mestre Vinícius tá sempre lá pra dar um oi pra você. Então, siga-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Também temos o nosso grupo lá no Facebook. Sejam todos bem-vindos ao 3 Dungeon Masters. Valeu! E aí